Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Chegou o dia, né, da gente viajar. Nós estamos de saída agora mesmo. Eu não gravei nem pra vocês, mas eu ia gravar tudo, arrumando mala e tudo, mas foi tudo tão corrido, gente, que não deu tempo de gravar, né. E agora a gente já tá de saída, ó. Tô aqui com as bolsas, as duas malas. E tá aqui as nossas malas, gente. Gente, a minha ideia era levar uma mala só, né, só essa aqui, com as nossas coisas. Porém, não coube, gente. Coube até nossas roupas, mas tem outras coisas que eu queria levar, né. Lógico, produtos de higiene, essas coisas, flauda de Laurinha, comida, momadeira, essas coisas. Então, eu tive que colocar nessa bolsa aqui, separada. Não mexe não, Laurei, não. Aí como a gente não vai num ônibus direto, assim, aí eu queria levar só um volume, porque eu vou só com as crianças, né, pra não tá carregando muita coisa. Mas vai dar certo, gente. Já não tá indo ali com a mala, vai deixar a gente lá na pista ali embaixo. Joel aqui. Noa. Cuidado pra não escorrer. Eita, pisando na poça de lama, Laurei. Eita, pisando na poça de olho, gente. Tchau. E aí Minha gente, agora nós já estamos saindo de Juazeiro Pegamos uma van, lá de Milagros até aqui Juazeiro Aí daqui de Juazeiro a gente pega uma van para Vaz e Alegre Aí já estamos na van, estamos de saída agora Minha gente, já estamos na rodoviária de Vaz e Alegre Viemos nessa van de Juazeiro e já entramos na outra aqui Essa aqui vai para Iguatu e eu já desço lá na minha mãe Já chegamos, já estou aqui na casa da minha mãe Já almocei, nem gravei na hora que eu cheguei Porque estava matando a saudade um pouquinho aqui, né, conversando E fui almoçar e tudo, né Aí agora eu estou falando com vocês Laurinha já está aqui conhecendo a casa da vovó, né Laurinha? Não, não pode fechar por fora não, senão você não sai Assim não abre não, pode ficar Coloca o copo lá Nós estamos aqui na casa do meu time, minha gente Então eu fico aqui bem perto da casa da minha mãe Ó, o que eu achei aqui, uma pinha Meu tio tinha tirado ali, eu deixei Esse aqui é aquele pezinho que tem lá em casa pequenininha É desse aqui, ó, que é de pinha Bora, eu estou indo já Agora nós vamos lá nos pés de manga Espera ainda, eu vou te dar Tira aí o pedaço Dá o pedaço da joia, eu vou dar Onde os meninos vão lá Na frente Olha Nós vamos lá naqueles pés de manga ali na frente, minha gente, ó Enquanto lá em casa eu estava se instruindo esses dias Que eles vão lá em barra Pra pegar a manga É a mulher do meu tio, essa aí Ele aqui é a minha mãe Essa aqui é a minha sobrinha Ela está com medo da vaca Não tem vaca não, Sofia Onde é que está vendo vaca? Olha, Renine, benedita Olha, arrecada ela com lá Porque o marido vem, ela vem Mas rapaz Sabe demais, Geraldo Sabe por quê, Geraldo? Porque tu vai Ei, Geraldo Eita, Saúl, Laura Eita, amor É, disse que é com a laizosa, então vai Mas assim, tu é uma moça Eita, cuidado com a laizosa A sombra aqui debaixo, que coisa boa Que laguinha? Olha a pinhão Hum, meu Deus do céu, que coisa boa Melhor fruta que existe Aquela mesma manga que tem lá no quintal lá de casa, gente A jazinha Minha gente, eu vinha direto brincar aqui Eu, a sobrinha da esposa do meu tio ali Sempre vinha pra cá pra brincar Morava ali Aí vinha pra cá brincar aqui de tarde Era bom Vinha brincar de escolinha aqui embaixo Tem um cacimbão bem Eu não sei se tem ainda Eu acho que lá Traz aqueles capinhos ali, ó Onde lavava roupa de primeiro lá também Ei, Vitória, volta Não vai pro lado da água, não Mas não vai entrar não que tá quente Não presta não a entrar aí não Oi Tem um lago Mas não pode entrar não no lago aí não, viu? Só aí, vê só daí Só aí Daí, Vitória Aí tem lama Vai afundar o pé aí Volte daí Minha gente, olha a grossura do tronco desse pé de manga, olha Ai, tá escuro aqui porque tá com trá luz Mas olha a grossura Ele é antigo, antigo, antigo Vem, vem, vem Oi, amor Quer ir embora? Não, nós vamos já Tá tão bom aqui embaixo A sombra Ó, os meninos fazem As travinhas Vem brincar de bola aqui de tarde, ó Tá tão gostosa essa sombra Tem uma gaia baixa Igual aquela ali, ó Mas era nesse Nesse aqui, ó Ela era aqui assim, ó Aliás, ficava balançando nela Assim, ó Vem muito Acho que quebrou O cortário Olha esse aqui também, minha gente Olha Tá grossura, né? Onde Vitória tá lá? Desce daí, Vitória Aqui também nós brincava Nesse aqui, ó Tá em cima Esse aqui nós brincava De apartamento Ficava, brincava uns embaixo E outros em cima Porque ele é bem largão Aqui em cima, ó Dá É bom de ficar aqui em cima Olha onde Vitória tá lá Ó Onde Vitória tá aí É bem largo aqui em cima dele, ó Porque o tronco dele é bem largão Olha esse tronco Olha esse tronco, perna Ó Olha aí em cima Parece que ficava brincando aqui Cuidado, Laura Nas abelhas, viu? Essa manhã tá no chão Tá cheia de abelhas Pra quem? Não, vou deixar Era desse jeito mesmo Que nós brincavamos Na outra que tinha ali Bem grandona Dava cada impulso Que a gaia em cima Voltava Olha isso aqui, minha gente Então essa gaia com peso, né? Foi crescendo, ó Gostou aqui também já Tão velho isso aqui Nós brincavamos aqui ainda, ó Minha gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar aqui um pouquinho Da minha viagem, tá bom? Né? Na vinda Apesar de eu não ter gravado Muita coisa Porque Foi entrando numa... Eu peguei três vans Pra vir pra cá Peguei uma lá De onde eu moro Até Juazeiro De Juazeiro Até Varze Alegre E de Varze Alegre Pra cá E foi entrando em uma E saindo de uma Entrando em outra Aí não dava nem pra mim Gravar muita coisa, né? Gravei só estrada mesmo Pra vocês Aí Por isso que eu já gravei Um pouco também Depois que eu cheguei aqui Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau